Música Você conhece a palavra propedeutico? É um termo usado para tratar etapas iniciais no processo de aprendizagem. Em Uba Poranga existe um lugar muito especial que leva esse nome, o Seminário Propedeutico São José, que fica no centro da cidade. O espaço é destinado aos seminaristas no primeiro ano de formação. O Seminário Propedeutico é uma conquista da nossa diocese de Caratinga e inicialmente ele começou em Entrefolhas, na cidade de Entrefolhas, no ano de 1998, com Dom Hélio Gonçalves Heleno. Esta fase chamada Propedeutico para o processo formativo é uma fase muito importante porque aqui a gente lança as bases, o alicerce inicial para a formação sacerdotal. Esse ano o Propedeutico está celebrando 25 anos de instalação, tendo iniciado em Entrefolhas e em 2000 foi transferido para Uba Poranga, onde conta com espaço amplo, capela para oração e convivência, refeitório e dormitório. Hoje o local acolhe quatro jovens. É uma experiência muito importante para essa caminhada seminarística, nós que nos preparamos para o sacerdócio. Então, confesso que está sendo um momento muito importante para a nossa vida, seja humana, pastoral, na convivência com os irmãos na casa. Então, é um momento singular para a gente. Aqui no Propedeutico, o Propedeutico é um seminário que é um tempo de discernimento e crescimento espiritual. É algo que nos ajuda muito a questão de se expressar nas homilias, que futuramente vamos fazer como padres já ordenados, a questão da língua portuguesa, tanto também em escrever obras, talvez até livros, e também de expressar bem melhor, colocando pontos muito importantes da fé, que hoje em dia é muito deixado de lado. Padre Raniel é pároco na paróquia São Domingos de Gusmão e reitor do seminário. Ele deu detalhes desse primeiro contato que os jovens candidatos têm com a vida de estudo e oração. O processo inicial aqui do Propedeutico ajuda a melhorar a qualidade do ensino, o ensino médio para o candidato, e se desenvolvendo melhor com várias potencialidades, potencialidades para ele se expressar melhor até como presbítero. Segundo o padre Raniel, depois deste primeiro ano, os seminaristas vêm para Caratinga no seminário diocesano Nossa Senhora do Rosário. É uma experiência bem gratificante, porque desde a acolhida a gente vê os passos que o seminarista vem dando no processo, e isso humanamente falando é muito importante, é muito gostoso a gente ver o crescimento deles. A gente vê aquele entusiasmo, aquela alegria deles, tudo é novidade, e ao mesmo tempo eles vão se aperfeiçoando e a gente vai visualizando de uma maneira muito concreta o crescimento deles. Entre os estudos trabalhados no seminário, está a língua portuguesa. Há três anos, Liginha recebeu o convite e aceitou dar aulas no local, desenvolvendo gramática e produção de texto. Recebi o telefonema do meu amigo padre Ademilson, dizendo que o seminário propedeutico São José do Aporanga estava necessitando de uma professora de português. Eu já estando aposentada há algum tempo, sem nenhuma intenção de voltar a trabalhar, principalmente no magistério, mas ele foi convincente, me disse assim, tanto da necessidade que o seminário tinha do professor, e então eu decidi fazer uma experiência, falei, eu vou fazer uma experiência, e dando certo a gente continua. Fiz a experiência, gostei, me apaixonei pelo trabalho, pelos meninos, pela causa em si. Esse já é o terceiro ano, a terceira turma com quem eu trabalho com o português. Sempre inovando, Liginha faz questão de deixar as aulas mais dinâmicas e atrativas. Por isso, traz convidados especiais para tratar temas dentro de sua disciplina com os jovens. O padre é o ministro dos sacramentos na igreja, mas é essencialmente o ministro da palavra. É com a palavra, através da palavra, que ele anuncia o evangelho. E é preciso que seja de forma clara, simples, convincente. E entendo a crônica como um estilo literário, bem a caráter de uma homilia, de um evangelho. Aquele que leva a reflexão. Então, conhecendo o professor Eugênio, da Academia de Letras, de todas as suas obras literárias, tem dado, surtido um efeito enorme. Ele acaba deixando aqui cronistas. Eles estão, neste momento, realizando esse trabalho, desenvolvendo as suas crônicas, a partir da aula que foi dada pelo professor Eugênio. Eu acho muito bacana isso, a igreja ter essa preocupação, dessa preparação dos futuros padres, trazendo uma mulher para dar aula, que é a Liginha, que é a professora da turma. E com todo o conhecimento que ela tem, a bagagem que ela tem, poder passar para eles tanto conhecimento de português, de literatura. E fico feliz em receber o convite dela. Já trouxe aqui a Marilene, está me trazendo hoje. E tornando a aula mais dinâmica. Eu acho que esse lado professoral dela de conduzir, essa questão é muito bacana. Escritor, professor, consultor, palestrante, colunista, apresentador, entrevistador, membro de diversos movimentos, clubes de serviços, organizações fraternas e academias de letras, professor Eugênio, que é diretor executivo da UNEC TV, mantida pela FUNEC, mais uma vez esteve no seminário de Obaporanga, e desta vez falou sobre o gênero textual crônica. Há uma alegria muito grande estar aqui no Seminário Propriedeutico São José, a convida professora Liginha, e para falar sobre gênero textuais, especificamente sobre crônica com os alunos, eu sou essencialmente o cronista, gosto disso, então é um momento muito bacana, analisando textos com eles, interpretando, e vamos terminar essa manhã aqui hoje com eles construindo textos. Sim, porque a crônica ela usa muito da questão da criatividade, como o nosso cronista falou, o Eugênio, a gente pega assuntos até mesmo banais e torna algo bem mais profundo, e assim também é a nossa missão, nossa caminhada de fé, a gente pega assuntos e aprofunda cada vez mais. Nós temos aulas com a professora Ligia, durante esse tempo do Propriedeutico, mas sempre ela procura trazer para a gente pessoas que trabalham de uma forma mais própria na área, hoje trouxe o doutor Eugênio para falar para a gente sobre as crônicas, e é muito bom, porque a gente escuta de pessoas que fazem aquilo ali no dia a dia, trabalham com aquilo, pessoas diferentes, atraem a gente de alguma forma com algum assunto, e isso para a gente é muito enriquecedor, nos ajuda sempre a ter um outro ponto de vista de coisas tão comuns no nosso dia a dia que podem ser transformadas em textos.